Bom, e o Elivaldo Barbosa fala agora sobre os efeitos da guerra no agronegócio. Bom dia, Elivaldo. Olá, Gorete. Bom dia. Todo mundo muito preocupado com essa situação, né, Elivaldo? Aqui no Piauí, quais os impactos já previstos? Pior que tem, viu, Gorete? Olha, o maior impacto econômico da guerra na Ucrânia atinge em cheio o agronegócio brasileiro. O impacto, além dos combustíveis, tem a ver com commodities como soja, milho, a importação do trigo lá da Rússia e uma parte da Ucrânia e um insumo, Gorete, que é indispensável ao bom desempenho das lavouras, os fertilizantes. É que no Brasil, as empresas estatais que produziam fertilizantes foram todas privatizadas e hoje elas são concentradas na Rússia, que é o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. O assunto, Gorete, já chegou no Ministério da Agricultura. Esta semana, a ministra Teresa Cristina já começa a reduzir um pouco o impacto dessa situação que poderá gerar uma crise na produção brasileira e já apontar para outros países que potencialmente poderão ser fornecedor de fertilizantes, como o Canadá, por exemplo. O problema, Gorete, é que nossas terras não produzem sem fertilizantes. Aqui no Piauí, por exemplo, os serrados, os produtivos serrados do sul do Piauí são terras planas, produtivas, porém de baixa fertilidade. Sem fertilizante químico, elas não produzem soja, milho, arroz e outros grãos. Então, independente do que ocorrer daqui para frente com o conflito da Rússia e da Ucrânia, esses insumos chegarão ao Estado a um preço, por exemplo, muito mais elevado do que os praticados na safra que está sendo colhida agora. Não precisamos, no curtíssimo prazo, de fertilizantes. A safra está ainda em plena colheita, mas já já os produtores vão precisar deste insumo que, seguramente, esse insumo chegará ao Piauí numa cotação bem superior à praticada este ano. O que é que isso representa? A elevação dos custos de produção. Nós poderemos comprometer o plantio da próxima safra. E perguntar, inclusive, isso, né, Livaldo? Porque a curto prazo, você falou, inclusive, em relação à colheita, espera-se que isso não seja afetado agora. Agora, por outro lado, também já pode haver uma especulação em função dessa tendência de aumento posterior e isso provocar um efeito imediato também, infelizmente. Correto, Gorete. A safra que está sendo colhida, tudo bem, será recorde superior a 6 milhões de hectares aqui, no caso do Piauí, não tem nenhum problema. As lavouras não precisam de fertilizantes nesta fase do desenvolvimento. Já está na fase de colheita. Porém, já já as terras vão precisar ser preparadas para o plantio da próxima safra. Então, o calcário tem aqui na região, mas o fertilizante químico não tem. E muitos contratos já estão sendo, inclusive, cancelados para, por exemplo, pecuaristas que estão precisando dar uma renovada nas pastagens ou plantar milho agora no centro-norte do Piauí para a produção de silagem. Então, já está havendo escassez de fertilizantes. Agora, você imagina, no segundo semestre, com uma procura bem maior, seguramente essa procura vai impactar no preço desse importante insumo. Quando a gente começa a respirar, em função da melhoria em relação à pandemia, vem uma guerra nessa proporção. E, olha, Gorete, guerra não ajuda nada a ninguém. Perdas de vidas, patrimônios sendo dilapidados, a economia sendo profundamente atingida. Ninguém ganha com guerra, Gorete. Ninguém. Obrigada, Alivaldo. E até a próxima. É isso.